Muito obrigada por terem vindo e muito obrigada por ter uma sala tão cheia de caras amigas. O Fólio é muito visto, é feito de amigos, de vontades e do encontro, daquilo que todos nós sentimos que é a nossa missão, fazermos com que a literatura, com que a cultura nos una e nos ajude a fazer mais e melhor. São muitos os parceiros que desde o primeiro momento têm estado connosco, desde o Turismo de Portugal, Turismo do Centro, Ministério da Cultura, desde a Fundação Carlos de Kulbenkian, Inatel, são muitos, mas muitos, como vocês podem ver na prece que vos foi entregue, Cervantes, também, Instituto de Cervantes, o nosso querido Gonçalo. Mas são também muitos aqueles que este ano se juntaram para que o Fólio, este ano mais de todos, cada vez mais de todos, seja de todos, de cada um, seja cada vez mais nosso, mas também cada vez mais internacional. Podemos ver isso pela programação, uma programação fortíssima. O que temos hoje à nossa frente é apenas o que neste momento está confirmado. Embora tenhamos em cima das nossas mesas, muitas e muitas outras coisas a serem trabalhadas e a serem confirmadas. Nós estamos muito felizes com esta revolução, com este tema que trazemos e que junta autores, escultores. Vamos ter uma exposição magnífica com o Gonçalo Mabunda, uma exposição verdadeiramente magnífica partindo desta temática. Vamos ter música, música extraordinária. Mais uma vez, os concertos a acontecerem pela primeira vez no Fólio ou a serem feitos para o Fólio, vamos ter teatro, vamos ter educação, vamos ter um grande trabalho com as escolas, um grande trabalho de formação, vamos ter ilustração, continuamos a dar cor ao Óbidos e ao mundo. Este ano o Fólio vai também ter a novidade dos cursos. Vamos ter um curso de longa duração, 12 horas, com o Gonçalo M. Tavares, mas depois temos um conjunto de cursos de pequena duração. Cada vez mais o Fólio é a afirmação de uma estratégia, a estratégia Óbidos Vila Literária. E ao longo deste ano de preparação do festival, nós sentimos, nós que andamos no terreno, sentimos que somos cada vez mais aqueles que vêem na estratégia Óbidos Vila Literária Cidade Criativa da Literatura da Unesco, a Cidade Criativa da Literatura não apenas de Óbidos, mas de Portugal.